Marcando aqui as que eu vou vender Tu vai vender as galinhas aí? Por que, menina? Se revoltou Oh, meu Deus do céu Três, cinco, seis, onze galinhas Meu Deus Só tem onze galinhas, babu Já vai vender as onze e a mulher É pouca galinha que tem, menina Peraí ainda, rapaz Tu sabe nada, tem tanta galinha aí Tem onze galinhas só, mulher Mulher não venda não, bichinha Tem quantas? Uma, duas, três, quatro Quantas tem ali? Quatro Quatro Aonde? Cadê quatro, babu? Hein? Me mostra Cinco Aonde? Olha, cadê a gelconda, mãe? Vou vender também Cadê a gelconda? Não fez a gelconda, não Gelconda é minha preferida Ah, gelconda ali, gel Saudades Paciana falou comigo mesmo Gelconda Hum, vovó ama Sim, babu, então é uma mulher de negócio Vai negociar as galinhas Por quê? Eu quero saber Conta pra gente Uma Tem muitas galinhas Quantas galinhas, babu? Três Mas tem quantas galinhas? Quatro Que tem muita, que tu falou Quatro Acho que é onze Ou é doze E aí tu vai vender? É Já matou uma hoje, não foi? Já comeu? Foi, foi Eita, mulher Ou assim, aquele tá dodó Ele botou remédio Por que ele tá das três de manhã? Foi ágata, foi? Foi ágata, foi Enrabando aí Foi passar no arame Se lascou todo Ô, meu Deus, ágata, gente Ó, ágata Uma Deixa eu ver Quantas tem, babu? Uma Tem quantas galinhas tu tem? Hein? Sei lá Umas três Umas vinte aí Não tem vinte não, mulher Os pinto tem Um pingo de galinha desse, mulher Tu disse que é muito Os pinto tem um, dois, três, quatro Que espinto, mulher? Eita Olha lá, olha os pinto Aonde? Cadê? Cinco Cadê os pintinhos? Um, dois, três, quatro, cinco Aonde? Cinco o quê? Cinco pinto, é? Seis Tu tem cinco pinto, é uma boda O quê, mulher? Seis Meu Deus Tem um ali que vai tirado uns quinze Uns quinze pinto Tem uns vinte e ovo ali no mim E é chata A ver se você sai tudo goro Oxe, não fala senão Não vai jogar pra Vai O quê? Se você vai vender assim O quê? Vou ver se eu vender Dá cem reais uma Quem já vai dar cem reais Numa galinha dessa amanhã? Ô, onde redução As galinhas Pra rechear o dessa Meu pai é terno, não é? Pra rechear o quê? No mínimo vinte e cinco E olha lá Oxe, Deus me livre Oxe, uma galinha agora Sessenta, setenta, oitenta Oxe Não, mulher, que eu nunca vi isso Galinha tá cara Ô, mulher Não é essas cochadas Meu Deus do céu Maiormente eu acho a trinta Nesse galo Oxe, meu galo é cento, duzentos e oitenta Quem vai tirar duzentos e oitenta Nesse galo, babu Galo pequeno Deixa um quilo Oxe, é tudo negócio Pra esculhambar o corno Tu não tem nenhum Tem um sim Jalconda é minha, meu amor Jalconda A Jalconda é sempre fina Eu confio Quem é a Jalconda amanhã? Que é a de lá ou essa de cá? Lá Não Jalconda é a de lá Porque Jalconda é fina Ela é uma pose Ela é ao andar Ela é delicada ao andar Eita, desistiu A venda foi Ela buga tá parida Com uma renca de menino Como é o nome? Tem sim Como é o nome dela? Plena Vou ter plena Pleninha Pleninha Ai, me engasguei Plena Ai, prendi os filhos lá em cima Meu Deus do céu Pleninha Olha O nome é Pleninha Cadê boca? Pleninha O outro é Fabiano É boca, é boquinha Quê? Boquinha Quem? Bem murchinha Que, 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 que Eu tô brincando Vai vender ou não vai? Desistiu Eu só tenho a barra de pegar essas coisas Pega de noite Na matina assim, ó Safira, tá comendo o que? Tira esse osso dela Ela é pequena Tira, Safira Safira Solte Solte Gente, look Para ir Ao banco É uma reunião Botei esse lookzinho Aí botei esse short Embaixo É um short curto Porém não vulgar Não é um short bem arrochado Entendeu? Ele é um pouco folgado Para não suar Uma coisa assim Muito vulgar Aí eu optei por botar ele, ó Mas ele não é tão Curto, entendeu? Ele mostra um pouco De seriedade, ó E botei essa blusa Para dar uma disfarçada Entendeu? Aí como ele está um pouco folgado Em um short Eu deixei ele bem soltinho Para cair bem mais Para não ficar tão vulgar Ao ir em uma reunião No banco Entendeu? Entendeu? Galera linda É canário do rei